E aí pessoal, o professor Cacildo Souza aqui novamente para resolver mais uma questão no estilo da Comperv visando aos concursos públicos realizados por aquela comissão. Nós resolveremos hoje uma questão de coesão textual, mas que envolve também o conhecimento às funções sintáticas e morfológicas do que de uma prova de assistente em administração realizada no ano passado, 2016, cargo de médico, código 102, nas provas lá no site. Então nós veremos o estilo da Comperv para cobrar essas questões. Cobrar questões envolvendo o que já virou uma característica da empresa e esse estilo sendo conhecido pelo candidato facilita na hora de realizar as provas. Nós temos aí a questão número 6. A questão diz o seguinte. Podemos definir mentira como quaisquer formas de comportamento que comunica aos outros informações falsas ou que serve para ocultar informações verdadeiras. Olha só. Prestem atenção aí. Você tem duas ocorrências da palavrinha que é comum ou é ferreiro colocar os termos e colocar a ordem em que eles aparecem. Na primeira ocorrência e na segunda ocorrência exatamente para dar uma referência ao candidato. E aí você tem o enunciado. Os elementos coesivos em destaque retomam. Então elementos coesivos em destaque é o quê e o quê? Só que em situações diferentes. Se são elementos coesivos que retomam, nós estamos aqui usando a coesão referencial ou simplesmente referenciação. E o que é a coesão referencial? É aquela pela qual um termo retoma o outro já citado. Os pronomes relativos têm essa função. Pronome relativo que retoma uma palavra que foi citada anteriormente. Nós temos que convir o seguinte. O que pode ser decomposto em o qual, a qual, os quais, as quais. Então se eu conseguir substituir o quê por um desses elementos, eu vou verificar se ele está no singular, se está no masculino, se está no feminino. Se nós retomarmos aqui, né? Se nós retomarmos a questão, você tem... Podemos definir mentira como quaisquer formas de comportamento quê? Quaisquer formas de comportamento quê? Eu tanto posso ter o quê retomando quaisquer formas de comportamento, como posso tê-lo retomando simplesmente a palavra comportamento. E como é que eu vou me orientar em relação a isso? O que inicia uma nova oração. Essa nova oração, esse termo que vai estar aqui, vai ser o sujeito. O sujeito da oração seguinte. Então, para que eu possa me orientar em relação à referência, eu vou observar o verbo. O verbo é comunica aqui e é serve aqui. Ou seja, o verbo está no singular nas duas ocorrências. Se está no singular nas duas ocorrências, eu já tenho uma noção do que palavra este elemento está retomando. Quaisquer formas de comportamento em ambos os casos, comportamento em ambos os casos. Comportamento no primeiro caso e quaisquer formas de comportamento no segundo caso. Quaisquer formas de comportamento no primeiro caso, comportamento no segundo caso. Simples. Se ambos os verbos que têm referência no quê? Na oração iniciada pelo quê? Em relação à palavra da oração anterior, que é a principal. Se ambos estão no singular, é porque eu não posso ter quaisquer formas de comportamento. Porque isso aí está no plural. Se fosse quaisquer formas de comportamento que comunicam ou que servem, tanto este verbo aqui como este verbo aqui, que referem-se ao mesmo elemento. Então, já não pode ser nem a letra C, nem a letra D. Porque na letra C e na letra D, nós temos alternadamente. Alternadamente. Quaisquer formas e comportamento. Sabendo que comportamento é singular e quaisquer formas é plural, e vendo que os dois verbos estão no singular, nem pode ser a letra C, nem pode ser a letra D. Porque nessas duas alternativas, nós temos um elemento no singular e outro elemento no plural. E aqui nós temos dois verbos no singular. Então, vai ser A ou B. Só que a letra A também nós temos um termo no plural. Quaisquer formas de comportamento. Então, apesar de ser uma questão de coesão, não apesar, até por ser uma questão de coesão, a concordância aqui acaba determinando a resposta. Comportamento que comunica. Comportamento que serve. Então, não se considera o termo quaisquer formas de comportamento, porque ele está no plural e os verbos estão no singular. Então, a resposta a essa questão é a letra B. Comportamento em ambos os casos. A palavra comportamento é comportamento que comunica, comportamento que serve. Então, bem interessante perceber esse estilo de questão. Não é a primeira que aparece na prova da COMPERB. Você vai ficar atento a esses detalhes e não só o conhecimento o ajudará a resolver de forma bem sucedida essa questão. O conhecimento é fundamental, a teoria é fundamental. Mas conhecer o estilo é tão importante quanto. Então, a resposta é a letra B. A função sintática do que não foi diretamente cobrada, mas ela poderia ajudar na resposta. Aí os elementos coesivos de referenciação que são a cara da COMPERB. E esses elementos estão em quase todos os editais da empresa. Se você observar, os editais da COMPERB têm uma padronização. Os conteúdos são basicamente os mesmos. Fique atento e até a próxima oportunidade em que resolveremos mais uma questão da Comissão Permanente de Vestibular da UFRN. Ok? Vamos anunciar essas outras resoluções porque eu vou ficar resolvendo corriqueiramente até que o concurso do Ministério Público e o concurso da Câmara Municipal de Corrões Novos sejam realizados. O professor Cacildo Souza agradece a sua atenção e volta em breve. Comissão Permanente de Vestibular da UFRN.